E não é que Thiago Marreta vs Johnny Walker, a luta principal do Fight Night desse sábado, foi tudo o que ninguém imaginava no pior sentido possível? Pra vocês terem uma ideia, o que aconteceu, a vitória do Marreta por decisão tava pagando 9 pra 1 em algumas casas de apostas. E detalhe, o Marreta era o favorito. Ou seja, se você apostou no favorito, mas foi contra a corrente e apostou no método que estatisticamente é o mais provável, seus 100 reais viraram 900. A surpresa foi grande porque não se tratam de lutadores de longo prazo, são strikers agressivos, meio pesados, que nocauteiam com golpes singulares e que além de frequentarem pouquíssimas decisões na carreira, um deles sequer tinha feito 5 rounds. O Walker, aliás, quase não completa 3. Mas o que a gente viu em Las Vegas foi um verdadeiro duelo de encaradas, encaradas, realmente muito pouco contato. Quase uma releitura de Francis enganou versus Derek Lewis. E se a gente tirar da equação os chutes baixos, que não influenciaram tanto assim o resultado final, porque foram mais toques pra estabelecer distância, contra o corpo e a cabeça, o Johnny Walker acertou o Marreta 16 vezes em 25 minutos. E digo mais, boa parte disso foram chutes frontais defendidos. 95% dos golpes aterrissados nessa luta foram desferidos à distância, ou seja, com as pernas, sem entrar no alcance dos socos. O Marreta também só aterrissou 25 golpes contra corpo e cabeça, o que dá um por minuto, muito pouco. Aliás, não seria nem exagero dizer que o paraquedista venceu por causa de 3 ou 4 diretos de esquerda, os golpes mais contundentes da luta. Sim, pra dançar valsa é necessário de um par, então os dois são responsáveis pela descoberta da cura pra insônia. Mas também não vou ficar aqui em cima do muro e vou culpar um pouquinho mais um deles. Entendo a lógica, são dois caras contundentes demais, ninguém quer ser nocauteado e qualquer cálculo errado ali é fatal. Também lembro bem que o Johnny Walker foi nocauteado pelo Corey Anderson há menos de 2 anos e levou o knockdown pesado do Ryan Spen na última rodada. É até natural que nessa circunstância, contra um Marreta letal e preciso, o cara fique um pouco mais na dele. O lance é que, como um rapaz disse lá no Instagram do Sexto Round, de tempo de estudo daria pra sair o mestrado em engenharia dessa luta. E vamos lá, o Johnny Walker é quase 9 anos mais jovem, não vem de múltiplas cirurgias no joelho, não tava pressionado por 3 derrotas consecutivas e nem tava na última luta do contrato. Principalmente, não era muito, mas muito menor. O ponto mais marcante desse duelo, aliás, foi a diferença de tamanho. Parecia um peso médio contra um peso pesado. E o Johnny, com 1,98m de altura, 2,08m de envergadura, 15cm a mais de alcance, mesmo detendo o centro do octógono e tocando o Marreta bem antes de ser tocado, simplesmente não engajou. Quem tentou mais foi o Marreta, até por isso tocou mais. Só que a diferença de tamanho era enorme, ele não conseguia chegar no cara. Ele fez o possível sem se expor absurdamente. Considerando ainda todo aquele papo confiante pré-luta do Walker, de que esse foi o melhor campe da vida, de que tá no auge, de que vai ser duplo campeão do UFC, as coisas pioram. Aliás, assim que o gongo suou, o resultado 3x2 Marreta era muito óbvio. E mesmo assim, o Johnny tava lá, amarradão, se divertindo, dançando, fazendo careta. Um dos seus treinadores lá da SBD Irlanda, Academia do Conor McGregor, né, ainda mandou a seguinte aspa, grande luta, garoto. De verdade, não deu muito pra entender. Ou o cara viu outra luta, ou o grande objetivo hoje era não ser nocauteado, e o plano funcionou. Sei que deve ser f*** pro Johnny ouvir isso, porque antes era dito que faltava estratégia, que ele era agressivo demais e corria riscos desnecessários. Agora a gente reclama que ele foi conservador, não apertou o gatilho e esperou o tempo passar. Mas sim, tem que buscar um meio termo aí. Seguindo em frente, o Marreta defendeu a quinta posição no ranking, até 93kg, quebrou a sequência de três derrotas e certamente vai ter o contrato renovado. E tem outra boa notícia, ele não parecia melindrado ou com qualquer limitação imposta pelos joelhos. Tanto que chutou com desenvoltura, acertou 19 chutes no alvo, né? Tá voltando a velha forma gradualmente. Na sequência, muitas opções pra ele. Tem a revanche com o Anthony Smith, outro veterano em ótima fase, né? É o quarto do ranking. Tem o Dominic Reis, que tá mal das pernas, vem de três derrotas, mas ainda é o sexto do ranking. Ou até o vencedor de Volkan Ozdemir versus Magomed Ankalaev, duelo entre o sétimo e o oitavo, marcado pro próximo dia 30. Já o Walker pode tentar aproveitar a má fase do próprio Dominic Reis pra enfrentar alguém à sua frente no ranking, ou defender a décima posição contra o escocês Paul Craig, ou o vencedor de Jamaral Hill contra Jimmy Crute, que rola no início de dezembro. Só não dá pra esconder que foi uma noite bem frustrante pra ele. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam aí desse duelo brazuca, né? Verde-amarelo, que prometia tanto, mas acabou entregando pouco. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Se você é membro do canal, não perca a última edição da live dos membros, gravada na última quinta-feira, né? Na verdade, foi ao vivo, em que eu, Carrano e o André batemos mais de uma hora e meia de papo com vocês, e ainda sorteamos cinco camisas como essa aqui do sexto round, pra ter acesso é só clicar no link aqui do lado se você for membro, e se quiser virar membro pra participar do nosso conteúdo e principalmente ajudar o sexto round a crescer, é só clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo, beleza? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.